Psicologia Védica com Tiago Namastê. Autoconhecimento para transformar a sua vida. Namastê. Agora a gente vai falar do capítulo 17 do Bhagavad Gita. Talvez esse seja, é difícil falar isso, mas talvez esse seja o capítulo do Bhagavad Gita. Quando, depois de 16 capítulos, ainda tem mais um, tem um 18, que é, digamos, o de conclusão. Mas, cara, o Krishna já falou um monte de coisa por ar. O Krishna já falou muita coisa, já falou muita coisa. Já está quase no final do livro. E ele chega à descrição das marra-trigunas, de Sátua, Radias e Tamas. Que é... Não se preocupe, a gente vai chegar lá. Mas, assim, a essência de toda psicologia védica está no entendimento adequado do que são Sátua, Radias e Tamas. Eles são chamados de trigunas ou marra-trigunas. Ok? Então, aqui Krishna, ele fala várias coisas do tipo, se você está comendo de uma forma, se você está andando na rua de uma forma, se você está fazendo um ritual de uma forma, se você está atendendo uma pessoa, se você está fazendo um xixi, se você está respirando, se você está dormindo, se você está fazendo qualquer coisa que existe no universo. Qualquer coisa absolutamente pode ser vista a partir dessas marra-trigunas. Ok? Aqui nesse site que eu estou te mostrando está aparecendo como as divisões da fé. Uma tradução assim meio arriscada. Ok? Então, anota aí. Tudo o que você faz a partir de um sentimento, de uma vivência de bondade, de compaixão, de compreensão, bondade, compaixão, compreensão, reverência, gratidão. Não importa se você está lavando o louço, ok? Tudo isso é um ato realmente divino. É um ato sátvico. Ok? Ele vai ser muitas vezes traduzido, quando você estiver vendo em português, como modo da bondade. Ok? Mas em português talvez fosse mais seguro traduzir como modo da santidade. Você faz aquilo que nem Francisco, no sentido franciscano da coisa. Ok? Então, é aquela em português, né? Essa, na nossa cultura católica. Eu postei outro dia um vídeo disso, que eu fiquei bastante tempo cantando. Senhor, fazei-me instrumento de vossa paz. Aí, se você escutar ela toda, é um canto sátvico. Ok? Que eu posso estar a serviço. Então, você pode sintetizar esse modo do sátua. Esse estado do sátua, essa vibração do sátua, com esse sentido imbuído de estar a serviço. É uma necessidade. Não é um dever. É uma necessidade. A partir dessa necessidade, isso pode virar um dever. Mas, vem um sentimento interno que ocorra isso. Ok? E uma das coisas que é bem importante aqui nesse verso 7 do capítulo 17, que é... Existem três tipos de comida. As sáticas, rajásicas e tamásicas. A gente já vai chegar lá, então. O mesmo é válido para todas as práticas espirituais, para as doações. Aí, esse verso 7 aqui, ele fala... Eu vou te contar como você deve compreender a diferença entre esses três. Ok? A gente está fazendo uma síntese aqui. Ok? Depois você pode ver isso com calma também. Mas, basicamente, quando você está num estado sático, você faz algum grau de esforço para se manter ali, mas você é recompensado com saúde, com paz mental. Que nem quando você vai no templo e, eventualmente, você estava lá com preguiaça em casa, etc, etc, e tal. Você fala... Não, eu preciso ir, porque eu sei que aquilo vai me fazer bem. Quando você volta, você sabe que aquilo dali fez bem. Ok? É um estado que você respeita o que há de bom na tradição e você reverencia as pessoas que passaram antes de você por terem iluminado esse caminho para você. Ok? Esse é o estado de sátua. Ok? Depois do estado de sátua, existe o estado da arrogância. O estado de heródias. Onde a gente se arroga o direito de ser o detentor da vida e dos resultados do que a gente faz. A gente já conversou sobre isso em outras sessões. E ele... Ele tem emoções como raiva, como motor, inveja, cobiça, certo? Mas não exatamente o ódio. O ódio vai ficar para o próximo, para o Dutamas. Tá? Mas no geral, o orgulho e a vaidade são modos... São emoções, sentimentos, etc, muito presentes no estado de arrogância. Que é o que a nossa sociedade mais defende, via de regra. Ok? Tá? Então, nesse lugar, você pode estar na missa ou você pode estar num puteiro, que seja, não importa. Você está ali, sempre querendo chamar a atenção, ser reconhecido. Se você doa o dinheiro para alguma instituição, você quer que as pessoas saibam que você doou. Certo? Se você chega na festa, você quer que as pessoas te olhem para ver o quanto você gastou naquele carro, naquela roupa, etc. Certo? Meio que os sete pecados capitais da cultura católica estão por aí, no estado rajásico. Via de regra, fora preguiça. Ok? Eu não sei todos, mas com certeza preguiça não é uma característica do estado rajásico. No estado rajásico, você está em febre. Você ferve. E você busca resolver a sua inquietação através dos sentidos. Ok? Então, a gente disputa com o outro, quer pisar na cabeça do outro, quer puxar o tapete do outro. Porque a única coisa que importa é você ser o campeão. E se no meio do caminho você precisou destruir a todo mundo, ok. Faz parte da lei da selva. Certo? Não que você seja contra, necessariamente, todo mundo, como vai ser no estado tamásico. Você simplesmente quer ser o melhor e você quer ganhar. E ponto. O que for necessário, os fins justificam os meios. Ok? Maquiavel já nos, digamos, coloca isso como proposta política há mais de 500 anos. Certo? Então, se você, por exemplo, está indo num, sei lá, num batizado nisso. Você leva o presente para o seu afilhado ali, que todo mundo vai olhar e vai falar, nossa, como você comprou um presente caro para aquilo. Você sempre faz as coisas buscando chamar atenção. E no final da vida você está com um infarto ou qualquer coisa assim. Porque você está sempre tendo que correr. Você nunca tem paz. Você nunca tem descanso. No estado rajásico, há sempre um excessivo, uma excessiva necessidade de movimento, de conquista, de expansão. Ok? Se o lucro da empresa não cresceu de um ano para o outro, temos uma crise. Então, não existe a possibilidade de estar quieto. O estado rajásico está sempre em busca de conquistar mais do que ou mais que o outro conquistou mais. É o capitalismo. Ok? Que é nosso ambiente institucional, grosso modo. Certo? Então, uma pessoa no estado rajásico, ela pode até fazer a voz dela ficar, assim, travestida de ovelha, mas ali de baixo, aquele elogio, tem um lobo. Ok? É preciso entender que o estado rajásico não necessariamente é externamente violento. A violência está na necessidade da conquista de algo. Se aquilo for feito de uma maneira, com uma máscara de doçura, para o rádias, todos os meios justificam os fins. Não, todos os meios são necessários, são válidos para alcançar um fim. Ok? Mas ela não consegue ter a sensação de autocontrole, de paz, de serenidade. Ela está sempre estressada. Ok? Pode ter uma casca ali em cima, etc. Vitoriana, como rainha e tal, mas existe o estresse. Você olha para o olho da pessoa e não tem tranquilidade. Ok? Existe muita proposta de ostentação. Tudo que é feito, é feito para chamar a atenção, para ganhar fama, renome, etc. Viva a Hollywood. Ok? Terceiro estado de existência, explicado por Sri Krishna, a Arjuna, nesse capítulo, que é um capítulo, acho assim, meio que, cara, aquilo dali muda a vida quando você lê esse capítulo. Ele fala sobre o estado tamásico de existência. Ok? Se no estado sático você tem alta conexão com o divino e se sente a serviço do divino. No estado rajásico você vê que existe um treco chamado divino, mas você que é o divino e você que manda na natureza, no sentido de que tudo deve estar a serviço de você, até Deus. Às vezes o estado rajásico nem vai reconhecer Deus como uma coisa que ele quer ser, ele prefere que Deus esteja abaixo dele. Mas, de fato, quem comanda a existência no estado rajásico é a pessoa. Ok? Por exemplo, as cruzadas é um movimento rajásico dentro do catolicismo. Tá? E o estado tamásico é um estado onde o divino, Deus ou qualquer coisa que seja, não existe. Não existe nada maior do que a matéria crua e dura. O espírito não existe. Só existe o mundo material nu. Ok? E esse mundo material nu, ele é cruel. E se você der mole, ele vai te devorar. Então é melhor você explodir o outro antes que ele corra o risco de pensar nessa hipótese. Ok? Então no estado tamásico você não tem o menor grau de empatia por nada. Se tiver algum bicho sendo torturado na tua frente, você acha engraçado. Se você muitas vezes está se torturando e acha engraçado. O estado de tortura e completa descolamento do propósito da vida de crescer e ser confortável, desaparece. Se tiver que se jogar num avião em cima de... Suponha, né? Que beleza. Mas que seja. Atos terroristas, por exemplo, de explosão do próprio corpo, demonstram bastante um estado tamásico. Ok? O rajásico manda o homem-bomba explodir. O tamásico se explode. Conseguiu ver um pouco de diferença entre o A e o B? Tem uma certa diferença. Ok? O estado tamásico ainda não consegue ter a menor vislumbre de que existe um algo maior. No rajásico a gente está num estado de discutir com esse algo maior. Mas no tamásico com certeza ainda não existe. E ai daquele que vier com essas ideias, a gente põe ele na máquina de tortura e empala ele. Ok? Enquanto come um churrasco. Ok? Sem querer dizer que todo churrasco é tamásico, ainda que isso tenha algum grau de relação. Ok? Mas é importante aproveitar esse aspecto da comida que apareceu aí. Você pode estar comendo um churrasco de uma maneira sátifica e você pode estar comendo uma coisa oferecida a Krishna de uma forma tamásica. Ainda que no geral. Se você estiver comendo uma praçada, você no geral vai estar mais sático e se você estiver comendo churrasco, você vai estar em tendência mais rajásico e tamásico. Ok? Por isso que é difícil falar de filosofia, digamos assim, mais transcendental com pessoas que comem muita carne. Porque a mente fica mais tamásica. Via de regra. Ok? Não estou falando lá do Dalai Lama do Tibete, que come uma lama de vez em quando, etc. Estou falando essa nossa visão de que carne é uma coisa que prateleira de supermercado dá. E a gente tem todo o direito de destruir o planeta para ficar comendo dois quilos de carne por dia. Claro que isso é um exagero. Mas que seja. Ok? Então, se a gente está cuidando dos nossos pais, ou se a gente está regando uma planta, ou se a gente está andando na rua, a ideia do primeiro passo do Yoga é você cultivar sátua. O segundo passo é transcender sátua. Se libertar da identificação, inclusive, com a gaiola de ouro de sátua. Mas é dito como referência que a gaiola de sátua é de ouro, a gaiola de brades é de prata e a gaiola de tamas é de ferro. Todas elas aprisionam a nossa alma com a identificação com o mundo transitório da matéria. Mas o caminho de você, digamos, sair da gaiola é primeiro estar numa gaiola de ouro. Em um certo grau. Ok? Aprender a cultivar um estado mental, aonde a gente tem menos distância do divino. Até o ponto aonde essa gaiola, ela se transforma em luz. Vamos colocar dessa forma. Ok? Em luz. Sendo que o ouro aqui seria uma metáfora de uma luz adensificada. E aí, quando a gaiola se transforma em luz, ela deixa de ser uma gaiola. No sentido de aprisionar as coisas. Ok? Então, esse conhecimento do sátua arados e tamas, ele forma a base da psicologia verde. E é a partir dele que a gente vai procurar ressignificar cada um dos nossos atos. Até atos, tipo, fazer cocô. A cultura hindu, indiana, etc. e tal. Tem muita essa ideia de, tipo, quando você acorda, como acordar de uma forma sátiva? Quando você escova o dente, quando você vai na feira, quando você fala com o porteiro. Como é que você faz isso de uma forma sátiva e cada um desses tantes? Por isso que tem tantos ritos na cultura hindu. Para ajudar a gente a se lembrar de cada passo, cada respirada, ser uma respirada que a gente está cultivando sátiva. Ok? Até aqui? Vamos à nossa parte aplicada dessa conversa. Quer marcar a sua sessão? Escreve para tiagonamaste.gmail.com e te respondo por lá. Fantástico! Conheça a joia da coroa no nosso canal Setor de Psicologia Vêdica. Senta e assiste lá, que tem um material muito bom. Quer receber nossas notificações gratuitamente? Aperta aí o sininho, mantenha ele ligado e namastê! Shanté 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 Hari Yom